Item 11, processo 48.500, 14.92, 2008-10. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Bem Bioenergia, geração e comercialização de energia do Nordeste SA, em face do despacho 3.867, 2012, e pedido de revisão dos marcos de comercialização de energia da UTEB Bem Bioenergia em razão da suposta inexistência de biomassa disponível para compra com suspensão de penalidades. Diretor Relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Em 14 de agosto de 2008, a Bem Bioenergia, geração e comercialização de energia do Nordeste SA, sagrou-se vencedora do primeiro leilão de energia de reserva, primeiro LER, leilão de 01-2008, comercializando 24 megawatts médios de energia da usina termoelétrica UTEB Bem Bioenergia, com previsão de suprimento escalonado em três fases. A primeira fase, de 7 megawatts médios, em 2010. A segunda, de 18 megawatts médios, em 2011. E o total de 24 megawatts médios, em 2012. Conforme o ato de outorga, através da portaria MME 094-2009, a usina seria instalada no município de Santa Filomena, no Piauí, com capacidade instalada de 30 megawatts e garantia física de 26,4 megawatts médio, utilizando como combustível principal o capim-elefante. Por meio do despacho nº 4.087, de 29 de dezembro de 2010, e da resolução autorizativa nº 2.782, de 15 de fevereiro de 2011, a ANEL aprovou o pedido do empreendedor de alterações das características técnicas e de localização da UTEB Bioenergia. A localização da usina foi alterada para o município de Teotônio e Vilela, em Alagoas. A capacidade instalada passou a ser de 45 megawatts e o combustível principal passou a ser o bagaço ponta de palhas de cana de açúcar. Em 1º de novembro de 2011, a BEM solicitou a prorrogação do cronograma de implantação com início da operação comercial em 30 de setembro de 2012, com respectivo deslocamento do período de suprimento, com base em pedido de reconhecimento de excludentes de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da UTEB Bioenergia, de forma a isentar o agente de penalidades no âmbito da ANEL e na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Adicionalmente, em dezembro de 2011, a BEM Bioenergia solicitou a alteração da potência instalada da usina de 45 para 53 megawatts. O julgamento dessas solicitações foram apreciadas pela diretoria da ANEL em três reuniões públicas, realizadas em 5 de junho, 28 de agosto e 4 de dezembro de 2012. Na segunda reunião, foi aprovada a alteração das potências instaladas de 45 para 53 megawatts e, na última, foi emitido o despacho 3867, decidindo, primeiro, não conhecer o requerimento apresentado pela BEM com a alteração do cronograma de implantação da UTEB Bioenergia, em razão da perda do objeto, dado que, na época da deliberação, as obras da usina já estavam concluídas. Segundo, reconhecer a ocorrência de excludente responsabilidade pelo atraso da implantação da UTEB Bioenergia, decorrente do ato de poder público no período de 20 de setembro de 2010 a 5 de maio de 2011. Terceiro, alterar o início do suprimento fixado no SER, associado à participação da BEM no leilão 01-2008, para 5 de maio de 2011, transpondo a obrigação de entrega do montante anual de energia contratada do ano original para o ano subsequente para cada ano contratual até o seu término em 2024. Quarto, determinar que a CCE considere a data de início do suprimento indicada no item 3, no cálculo da penalidade pela não entrega de energia estabelecida na cláusula 14 do SER, em especial quanto à fixação do contador J. E quinto, determinar a superintendência de estudo de mercado que elabore a minuta do termo aditivo ao SER vinculado à BEM para adequar disposições contratuais ao estabelecido no item 3. Em 7 de janeiro de 2013, tempestivamente, a BEM Bioenergia apresentou o pedido de reconsideração em face do despacho nº 3.867, 2012. Nesse pedido, a BEM solicita a reforma parcial do ato, no sentido de afastar a incidência do incremento do contador J, previsto na cláusula 14 do SER, até que fossem flexibilizados os critérios para a utilização do mecanismo de sessão que restringem a substituição da energia não entregue, somente por energia proveniente de outras usinas da mesma fonte, do mesmo leilão e do mesmo submercado. Para a obtenção da autorização de início da operação comercial, uma das condições avaliadas pela superintendência de fiscalização de serviços de geração era a adimplência no pagamento de penalidades impostas pela CCE. E no caso da BEM, as penalidades foram calculadas considerando o incremento do contador J, conforme a decisão do despacho nº 3.867, 2012. Como essa forma de cálculo estava sendo contestada no pedido de reconsideração e foi negada a concessão do efeito suspensivo, a BEM ingressou na esfera judicial com o pedido de eliminar de suspensão da exigência do pagamento das penalidades da CCE, visando a imediata entrada em operação comercial. O pedido foi deferido pela Justiça em março de 2013 e, dessa forma, em 5 de abril de 2013, a SFG liberou as unidades geradoras da UTE BEM Bioenergia para início de operação comercial por meio do despacho nº 1001, 2013. Em 21 de junho de 2013, mediante a carta BEM nº 88, 2013, a BEM apresentou novo pedido de revisão dos marcos de comercialização de energia da UTE Bioenergia, alegando novo excludente de responsabilidade em razão de suposta inexistência de biomassa disponível para queima. Esse novo pedido foi analisado pela CEM por meio da nota PEC 130, 2013, de 23 de setembro de 2013, tendo à superintendência recomendado o não reconhecimento do excludente de responsabilidade alegada. Com o término do mandato do diretor relator original, os dois assuntos tratados no processo foram, a mim, redistribuídos por meio de sorteio realizados em 22 de janeiro de 2014 e 10 de fevereiro. O agente foi recebido em reunião em que explicou seus argumentos e solicitou o prazo para reformular o pedido de reconsideração contra o despacho nº 3867, 2012, uma vez que a aplicação do contador J, objeto do pedido, havia recém sido suprimida pela Resolução 600, 2014, publicada em fevereiro de 2014, e no lugar do contador J, a referida norma instituiu um percentual fixo de 15% sobre a energia não entregue. Em 17 de março de 2014, a BEM apresentou-se o pedido de reconsideração reformulado, manifestando que o objeto do pedido original não estava prejudicado, dado que, apesar da substituição do contador J por um percentual fixo de 15% sobre a energia não entregue, ainda permanecia no regulamento as penalidades em caso de não entrega da energia em montante superior a 10% da obrigação contratada. Em 17 de maio de 2014, por meio do memorando 128 da CEM, se manifestou sobre ambos os pedidos tratados nesse processo, acrescentando explicações a respeito das penalidades por insuficiência de lastro imposta a BEM pela CCE, e sobre a aplicação das resoluções 452, 600 e do CER ao caso em tela. Em 5 de fevereiro de 2015, mediante a Carta BEM 01-2015, a interessada apresentou complementação ao pedido contido na Carta BEM 88-2013, referente ao pedido de novo excludente de responsabilidade, reforçando os argumentos de inexistência de biomassa disponível para a compra em 2013. Em 6 de fevereiro de 2015, a pedido de minha assessoria, a Procuradoria-Geral se manifestou sobre os dois pedidos da BEM por meio do parecer número 0068-2015 da Procuradoria-Geral. É o relatório, nós temos agora a sustentação oral. O pedido de sustentação oral será feito pelo Dr. Alessandro de Domênico, representante da BEM Bioenergia. Senhoras e senhores, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo a sustentação oral e avisá-los que eu prometo ser muito breve. O objetivo, o meu objetivo aqui não é fazer uma defesa técnica ou sequer entrar nesse mérito, mas sim apresentar novas razões que justificam um pedido que a gente formalizou após a inclusão na pauta dessa reunião, que foi o pedido de adiamento dessa decisão. As razões são as seguintes. Como o próprio Dr. Reves pôs, verifica-se que há nos autos um memorando, o número 618 de 2014, que solicitou parecer da Procuradoria-Geral e para esclarecer alguns pontos. O que aconteceu? Esse parecer retornou para os autos e houve a inclusão na pauta imediatamente, sem que houvesse a oportunidade da parte, no caso a empresa, se manifestar. A empresa, em forma que sequer teve acesso, porque o parecer não se encontra disponível. Além disso, a parte entende que é de suma importância a participação do Dr. André Pepitone no julgamento desse caso, porque ele é um profundo conhecedor do processo desde a origem. Então, a gente pede, em razão do exposto, tendo em vista que não houve espaço para manifestação da empresa sobre o conteúdo, do parecer solicitado a PGE, bem como da ausência do relator inicial, a gente requer que seja deliberado a possibilidade do adiamento desse julgamento, para que a empresa possa se manifestar conforme pedido formalmente protocolado aqui na agência. Procuradoria. Primeiramente, só falando que o parecer realmente é público, não tenho a certeza se ele estava nos autos ou não, mas, de qualquer forma, o parecer serve para subsidiar a decisão da diretoria. Ele não pode ser objeto de impugnação por parte do agente. Então, a Procuradoria analisou os pleitos da BEM Bioenergia por meio do parecer 68 de 2015, tendo opinado pelo desprovimento do pedido de reconsideração por considerar que o fato da BEM Bioenergia ter sido a única vencedora no submercado Nordeste, no primeiro leilão de energia de reserva, impossibilitando-a de se valer do mecanismo de cessão de energia, criado posteriormente pela ANEL, em virtude do não atendimento dos critérios estipulados, não implica tratamento antisonômico ao agente. A Procuradoria entende também que a impossibilidade da utilização do mecanismo de cessão não exonera o agente da aplicação de penalidades comerciais e regulatórias, uma vez que o débito subsiste em relação à entrega de energia a partir de laço próprio. Já com relação ao pedido de revisão dos marcos de comercialização, a Procuradoria ressalta, preliminarmente, que a empresa descumpriu o procedimento previsto na cláusula 13 do contrato de energia de reserva, que exige a notificação prévia da CCE. Todavia, ainda que superada a tal questão, no mérito, a Procuradoria opina que não deve ser reconhecido como excludente de responsabilidade a seca alegada pela BEM Bioenergia, uma vez que o fenômeno relatado ocorre sabidamente com frequência naquela região, podendo ser enquadrado como risco ordinário do negócio explorado pelo gerador. Ademais, o risco de falta de combustível deve ser gerenciado pelo vendedor da energia, a quem cabe buscar alternativas para suplantar esse obstáculo, não sendo cabível transferir esse risco para o comprador de energia. Eu chamo a atenção que, nesse voto, nós estamos juntando dois itens distintos sobre o mesmo tema. O primeiro é um pedido de reconsideração, quer dizer, já houve uma decisão da diretoria e aí há uma solicitação de reconsideração do qual nós estamos analisando. E o segundo é um novo pedido de excludente de responsabilidade que também nós vamos abordar. Trata-se de duas questões analisadas à execução do contrato de energia assinado pelo BEM para a produção da energia da bioenergia. A primeira questão refere-se à penalidade contratual por fatos ocorridos antes da entrada em operação comercial da usina em 5 de abril de 2013. Se trata de avaliação em segunda instância. A segunda refere-se a fatos posteriores à entrada em operação comercial sendo trazida à decisão em primeira instância. Então fica muito claro aí as duas questões. No primeiro, pedido de reconsideração em faça do espaço 3.867, a BEM contesta especificamente a aplicação de penalidade prevista na cláusula 14 do CER, decorrente da não entrega de energia no período entre o início do período de suprimento e a data da efetiva entrada em operação comercial da usina. A cláusula 14 do CER trata da penalidade aplicável ao vendedor quando ocorrer a entrega de energia em montantes inferiores aos contratados. Ao vender no leilão e assinar o CER, o agente se compromete a entregar anualmente uma quantidade de energia e em contrapartida recebe mensalmente um 2 décimo de sua receita fixa anual. Caso essa entrega anual seja inferior ao seu compromisso, o vendedor tem que devolver ao montante financeiro é equivalente à energia não entregue ao CER, ou seja, ocorre o ressarcimento ao comprador dos recursos financeiros recebidos pelo vendedor sem a correspondente entrega de energia. Adicionalmente, caso o montante de energia não entregue seja superior a 10% do contratado, é aplicada uma penalidade no caso da CER do bem, no primeiro leilé, era calculada com base no contador J, conforme forma na figura 1. Então, na figura 1, é o cálculo do ressarcimento e entregue de energia em montantes inferiores. Segundo tal fórmula, se a energia não fornecida durante o ano for menor ou igual a 10% da energia contratada, o ressarcimento equivale à devolução um dos valores recebidos associado à energia não fornecida, sem qualquer majoração ou penalização. Porém, o ressarcimento é diverso. Quando a energia não é fornecida, é maior que 10% da energia contratada. Nesse caso, caso a ocorrência anual de entrega inferior a 90% da energia contratada, o ressarcimento é majorado em 25%, com teto de 100% de majoração, ao ser incrementado no contador J de 1 até 4. Isso é o que tinha mais previsto no contrato original da Benergia. Além disso, o valor da energia não entregue é valorado pelo preço do contrato ou pelo PED médio do período, o que for maior. Em outras palavras, para J igual a zero, haveria apenas ressarcimento sem penalidade. A cada ano em que ocorresse a entrega inferior a 90% da energia contratada, o contador J era incrementado em uma unidade acrescentando 25% do montante intercesso, ha sido limitado ao valor do J igual a 4. Ou seja, correspondente a uma crescima de 100%. A partir do quarto LER, a cláusula de penalidade por energia não fornecida foi alterada retirando o contador J e fixando em 15% flat penalidade sobre energia não fornecida em montante superior a 10% da energia contratada, conforme a fórmula apresentada na figura 2. Então, a figura 2 tem um cálculo do ressarcimento, considerando agora os novos montantes. Porém, com a publicação da resolução 600 de 2014, foi estabelecido que a regra de penalidade por não entrega da energia do ICER, celebrada em decorrência dos primeiros e terceiros LER, fossem alteradas por meio de aditivos contratuais, de forma a ser compatibilizada com o critério estabelecido na subcláusula anágola do ICER, celebradas a partir do quarto LER, objeto leilão 03-2011. No entendimento da PGE, conforme consta no parecer 609-2013, o efeito da alteração promovida pela resolução 600 de 2014 deve incidir não apenas para o futuro, mas também ao passado, porque se trata de penalidade mais benéfica, sendo o limite da retroação as situações já consolidadas no tempo, que se concretizam quando a penalidade em tela foi aplicada e quitada, inexistindo discussão em curso sobre o seu pagamento. Em face dessa alteração normativa, que poderia ser interpretada como perda de objeto do seu recurso, a BEM quis complementar seu pedido de pedido de reconsideração para esclarecer que não estava pleiteando somente o afastamento do contador Jota, mas o afastamento de qualquer penalidade decorrente da não entrega de energia no período de atraso da entrada em operação comercial. Explica a BEM que, durante o período de atraso, esteve impossibilitada de recompor o lastro de energia na entrega, mediante o uso do mecanismo de exceção de energia de reserva. Esse mecanismo, instituído a partir do terceiro LER e estendido posteriormente para usinas participantes do primeiro LER, conforme o Espaço 3605, prevê que o compromisso de entrega de energia ao longo do período contratado, além de ser atendido por geração própria, usina, pode ser atendido por meio de exceção de energia proveniente de usinas de outros vendedores, desde que essa usina utilize a mesma fonte de energia, esteja localizada no mesmo submercado e tenha sido contratado no mesmo leilão. Isso já foi objeto de discussão anterior aqui na Escola Geado. Reclama a BEM que, como ela foi a única vencedora do primeiro LER e a se estabelecer no submercado nordeste, não teria como fazer uso do mecanismo de exceção para repor a energia não entregue, estando em situação prejudicada em relação aos demais agentes, vendedores do comelé e dos agentes e vendedores localizados no nordeste dos sertamos subsequentes. Essa conclusão é óbvia, mas ela faz parte e tinha conhecimento no processo de participação do leilão pela BEM. Durante a deliberação do processo 014-12, a diretoria promoveu extensa discussão sobre o assunto, prevalecendo ao final o entendimento de que a impossibilidade do uso do mecanismo de exceção pela BEM, devido à restrição do uso para energia proveniente do mesmo submercado, não justifica o afastamento da penalidade prevista na Cláudia 14. No presente pedido de reconciliação, o agente não apresenta fatos novos em relação à discussão já realizada pela diretoria sobre o assunto, repetindo as alegações de que não recebeu tratamento isonômico em relação aos demais produtores independente da energia elétrica que tiveram condições de utilizar o mecanismo de exceção. Não obstante, cabe avaliar alguns pontos relevantes sob o mérito da questão. Lembra-se que, de acordo com as regras do LED 2008, definidas pelo poder concedente, o vendedor de energia deveria cumprir sua obrigação de entrega exclusivamente com lastro próprio, condição que provavelmente foi precificado pelo agente quando da participação no certame. Somente a partir do quarto Lé foi criado o mecanismo de exceção e, por liberalidade da agência, o direito de uso do mecanismo foi estendido aos participantes do ano anteriores, mediante aditivos contratuais assinados livremente pelo agente. Desde a criação do mecanismo de exceção do quarto Lé, sempre esteve presente a restrição relativa à utilização de energia somente do mesmo submercado. Essa restrição, naturalmente, foi estendida aos vendedores do primeiro e do terceiro Lé, juntamente com o mecanismo. Ainda em janeiro de 2012, quando assinou o termo aditivo contratual para a inclusão do mecanismo de exceção, a BEM sabia que não existia nenhum agente com o qual pudesse efetuar a transação de energia. Portanto, o agente não poderia ter qualquer expectativa de utilização do mecanismo para recompor seu compromisso de entrega da energia. Nesse contexto, a PGE pondera que o simples fato de não se enquadrar nas regras do mecanismo de exceção não implica o reconhecimento do tratamento desigual. Ou seja, os requisitos para a fruição do direito ao uso do mecanismo de exceção são impostos a todos os agentes indistintamente. Contudo, abre aspas, Se as condições fáticas não autorizam o agente a utilizar o lastro de terceiro, cabe ao agente cumprir sua obrigação com o lastro próprio. Fechado. E ainda complementa a PGE. Não obstante a BEM Bionergia queira fazer crer que a ANEL deveria criar uma regra específica para ela poder adiplir a obrigação de entrega da energia a partir de lastro de terceiro, isso não é imperativo. Seja em razão das regras vigentes no momento da realização do primeiro LER, que deveriam ter sido precificados pela BEM Bionergia, seja porque é legítimo que a ANEL imponha condicionantes para a fruição do mecanismo de exceção de energia elétrica a partir de fundamentos técnicos, não sendo obrigada a delas abrir mão simplesmente para satisfazer o interesse de única gente. A PGE também avalia que não assiste razão a BEM quando alega que a impossibilidade do uso do mecanismo implicaria em óbvio-se a aplicação da penalidade prevista na cláusula 14, porque não se verifica a inexigibilidade de conduta diversa suscitada pela geradora. Lembrando o artigo 253 do Código Civil, a PGE explica que se o agente não é capaz de cumprir as obrigações com a energia de terceiro, subsiste o débito com relação à energia própria. Em outras palavras, embora o mecanismo de exceção não estivesse disponível a BEM, a geradora poderia ter cumprido a obrigação com a geração própria da usina, o que não só ocorreu em razão do atraso da entrada em operação de empreendimento para o qual não foi reconhecido integral excludente responsabilidade. Se de fato fosse impossível o cumprimento da obrigação pela geradora, não apenas a penalidade da cláusula 14 e do contador J, ou seja, 15%, deveria ser afastada, mas a própria obrigação da entrega da energia em si. Foi isso que ocorreu no período de 20 de setembro de 2010 a 5 de maio de 2011, para o qual foi reconhecida a ocorrência de excludente responsabilidade pelo atraso na implantação da usina, resultando no deslocamento do início do suprimento do contrato. Ressalta-se que, em deliberação mais recente pela diretoria, realizada em novembro de 2014, no âmbito do processo 48.500.7249.2013.735, refere-se ao uso do mecanismo de exceção pela UTE Pedro Afonso, a diretoria rediscutiu o tema, prevalecendo o entendimento de que as premissas utilizadas para a criação da restrição, mesmo no supermercado, deveriam ser preservadas, e por se tratarem de condições comerciais avaliadas pelo processo competitivo do leilão, o que assegurava a isonomia com todos os demais participantes referidos ao processo citatório. Todavia, os diretores manifestaram que o critério, mesmo subsecado, poderia ser reavaliado e, eventualmente, motivar debates junto ao poder concedente para avaliar a possível flexibilização das restrições de uso do mecanismo de exceção para leilões futuros. Não obstante, foi preferizado que a decisão para aquele caso que permitiu a Pedro Afonso Açúcar e Bionergia S.A. realizar a exceção de energia em usinas de dois submercados, no caso Norte, Sudeste e Centro-Oeste, foi uma solução específica decorrente de particularidade daquele caso. Portanto, os diretores ressaltaram que tal decisão não se constitui precedente para outros pedidos, tal como em análise nesse processo. De forma, não vejo razões para reformar a decisão constante no espaço nº 3.867, de 2012, de manutenção da penalidade prevista na Clause 14. Ainda assim, considerando que, quando foi publicada na Resolução 600, ainda estava em discussão o pagamento da penalidade justamente com a aplicação do contador J. E, com base na análise da PGE, entende-se que se aplica, no caso da BEM, a nova regra que estabelece uma penalidade mais branda do que o contador J, através da aplicação de um percentual fixo de 15% sobre o ressarcimento pela energia não fornecida, sempre que o montante de energia não fornecida superar 10% do compromisso contratual. Essa nova regra já foi incorporada ao contrato da BEM, mediante o segundo termo aditivo ao SER de 14 de 2008, datado de 14 de novembro de 2014, mas é pertinente determinar à CCE o recalculo das penalidades eventualmente calculada com o uso do contador J aplicado em seu lugar na nova regra. Em síntese, entre maio de 2011, quando a usina deveria estar em operação, após o termo do período de descuidência da responsabilidade, e 5 de abril de 2013, data de efetiva entrada da operação, 100% do compromisso de entrega da SER foi descumprido. Assim, nesse período, a BEM e a energia, além de não ter direito à receita fixa, terá que pagar o valor correspondente a 15% da receita fixa a partir de 5 de abril de 2013. O valor do ressarcimento pela energia não entregue deve ser previsto na cláusula 14 do SER, já alterada pelo segundo termo aditivo. Então, isso corresponde ao pedido de reconsideração. Agora, quanto ao novo pedido de excludente de responsabilidade, esse assunto tratado neste voto é o pedido da revisão dos marcos de comercialização da energia após a entrada em operação comercial da UTEB em Bionergia por não terem sido atendidos pelo agente os compromissos de geração assumidos no SER sob a alegação de prolongada seca na região onde a usina foi instalada. Com isso, a BEM espera ter cancelado todas as penalidades regulatórias e comerciais previstas no SER. O agente declara que a Prefeitura Municipal de Teatônio e Vilela por meio do Decreto 08 de 2013 decretou o estado de emergência com vigência de 90 dias posteriormente, prorrogado por mais 90 dias por meio do Decreto 018 de 2013. De fato, conforme informações do Ministério de Integração Nacional no ano de 2013 foram reconhecidas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil declarações de estado de emergência realizado por 59 municípios do estado de Alagoas entre os quais consta o município de Teatônio e Vilela motivado por seca. Alega o agente que o evento seca prolongada inviabilizou a aquisição de bagaço de cana uma vez que as usinas supridoras não tinham produto na quantidade contratada incluindo a usina seresta com a qual o agente firmou o contrato de exclusividade no fornecimento de 1.450.000 toneladas por sáfago. Dessa forma, classificando o evento como de força maior o agente requer excludente de responsabilidade e consequentemente a preculação da Cláusula 13 do SEC e isento o vendedor das consequências de não cumprimento de suas obrigações durante o período de ocorrência de evento e proporcionamento aos seus efeitos. Em análise do pedido previamente destaca-se que não foi observado pela interessada o procedimento previsto no CER para análise de eventual ocorrência de evento caracterizador de caso fortuito ou força maior. No item 13.3 do CER o vendedor ao invocar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior deverá adotar as seguintes medidas Primeiro, notificar a CCE da ocorrência do evento de caso fortuito ou força maior tão logo quanto possível mas em nenhuma circunstância em prazo superior a 5 dias contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua ocorrência fornecendo a descrição da natureza do evento uma estimativa de sua duração e do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais não consta nos autos que o agente tenha notificado ou ocorrido a CCE tampouco que tenha cumprido o prazo de 5 dias para o feito assim somente por isso já seria possível obstar seguimento ao pedido do agente conforme manifestações da PGE no parecer 068 Todavia, considerando o tempo transcorrido desde o recebimento do pedido e a manifestação da PGE no referido parecer e que é competência da ANEL após provocada pela CCE participar do reconhecimento ou não da ocorrência de caso fortuito ou força maior previsto nos contratos entendo pertinente avaliar para este caso o mérito do pedido primeiramente destaco alguns aspectos fundamentais na contratação da energia de reserva expressamente mencionado nos contratos tais como condições especiais de contratação a contratação pôr disponibilidade receita fixa para cada ano de suprimento e pédio de suprimento anual o que permite a recuperação de eventuais dificuldades mensais de geração b. obrigações do agente vendedor garantir a entrega da energia contratada e arcar com risco inerente da atividade c. previsão de expressa condições de anual aplicação da clasa 14 o contrato sem ser exaustivo prevê o expressamento das situações em que as penalidades previstas na clasa 14 não se aplicam em caso de redução da geração por cidade sistêmica no caso aí comandado pelo INS e em caso de atraso da entrada da operação das instalações de distribuição ou transmissão necessárias para o escoamento da energia produzida pela usina desde que verificado pela ANEL com base nessas premissas tanto a CEM quanto a PGE se manifestaram no processo opinando pelo indeferimento do pedido de escolhimento de responsabilidade por ocorrência de eventos que fosse a maior solicitado pela BEM segundo a nota técnica 130 a CEM presuma-se que ao participar de leilões de compra de energia as variáveis de risco sejam levadas em consideração pelos agentes e devidamente precificadas no seu plano de negócio incluindo nesse rol as variações climáticas essa autua superintendência que a fonte energética seja qual for é a mais crítica variável a ser considerada no plano de negócio de modo que a escassez eventual ou no determinado ano não afeta a rentabilidade prevista muito menos que se torne uma ameaça à sobrevivência do negócio ponderou ainda assim que foi a escolha do agente licitante a região onde está localizado o empreendimento tendo inclusive sido autorizado pelo poder concedente alterar a localização inicial que era do Piauí para Alagoas também do combustível da usina que antes era o Capi Elefante e agora o Bagace da Cana também por sua livre iniciativa o agente elaborou seu plano de negócio com dependência de terceiros para o fornecimento do Bagace da Cana e conhecida todas as regras inerentes ao tipo de energia objeto da licitação que no seu caso inclui a impossibilidade de adquirir laxo e de utilizar o mesmo de utilizar o mecanismo de exceção sobre a declaração de estado de emergência pela Prefeitura a CEM lembrou que o conceito de situação de emergência previsto pelo Ministério da Integração Nacional define a alteração das condições de normalidade em razão de desastres que comprometam parcialmente a capacidade de resposta do poder público segundo a mesma esse tipo de desastre de nível refere-se a danos e prejuízos que são suportáveis e superáveis pelos governos locais e a situação de normalidade pode ser estabelecida com recursos mobilizados em nível local ou complementados com aporte de recursos estaduais e federais assim o obstáculo trazido pela seca no entendimento da superintendência era superável ou suportável pelo vendedor seja com a obtenção de combustível de outros fornecedores seja pela precificação de eventuais prejuízos já considerados no lance do vendedor do leilão lembra-se que no caso do SER a BEM tinha a obrigação de entrega de energia ao longo do ano inteiro o que ele concedeu tempo para buscar alternativas mitigadoras de eventuais condições adversas trazidas pela seca ou mesmo compensar com a maior geração durante o período chuvoso do ano em que embora reduzido não deixou de ocorrer em 2013 além disso a CEM reproduziu um precedente contido na análise do pedido de excluída de responsabilidade apresentado pela única de São Paulo para afastar a penalidade disposta na cláusula 14 do SER de agentes vencedores do primeiro LER em razão do excesso de chuva na região sudeste em 2012 tais chuvas acarretaram atraso na colheita e na moagem das usinas tradicionais reduzindo substancialmente o volume da biomassa processada disponível para a geração no estado de São Paulo em 2012 o referido pedido e seus recursos foram tratados no processo 48.5158 de 2013 de 2026 tendo a diretoria lhe negado provimento acatando a avaliação realizada pela CEM na época a avaliação foi chover acima ou abaixo da média não configura caso fortuito de força maior uma vez que não é possível realizar previsões sobre o comportamento climático no horizonte de um contrato de 20 anos supõe-se portanto que a imprevisibilidade do clima foi devidamente precificada no referido edital extraz-se que do ponto de vista do negócio de energia elétrica o excesso ou escassez de chuva tem a mesma natureza não podendo ser considerados como casos característicos de força maior pois tais eventos independentemente de sua gravidade fazem parte da natureza do próprio negócio como reforçou a CEM em essência não há diferença entre a situação descrita pela BEM daquela vivida atualmente pelos empreendedores cuja fonte é hídrica a escassez a escassez de chuvas iniciada a partir de 2003 de proporções históricas causou uma grande crise no setor hidroenergético cuja principal consequência é a exposição dos geradores ao preço de liquidação da diferença em valores superiores aos de seus contratos originais por esse motivo entendeu a CEM que reconhecer excludente responsabilidade numa questão de exclusiva competência do agente significaria repassar ao consumidor o risco do negócio assim por avaliar que a solicitação da requerente ofende as condições estabelecidas no edital 01-2008 que se atendida sobre o precedente perigoso assim recomendou indiferir ao pedido do agente passando a manifestação da PGE no parecer 068 é ponderado que os fatos alegados pela BNB Energia somente pode se cargar como caso fortuito ou fosse maior se ficar comprovado que o inadimplemento da obrigação de entrega de energia contratada se deu por um evento necessário cujos efeitos não seriam possíveis de evitar ou impedir para avaliar assim a PGE destaca não resta dúvida que a seca como fenômeno de natureza que é não pode ser ter sua ocorrência e intensidade controlada pelo vendedor da energia ocorre que as variações climáticas são um fator de risco enfrentado por todo e qualquer empresário que atua no ramo do agronegócio de fato ainda que sejam utilizadas técnicas corretas de plantio e cultivo é do conhecimento de qualquer empresário do setor sulco ou coreiro que sua produção não dependa exclusivamente de sua diligência e perícia uma vez que os fatores climáticos sobre os quais não tem controle desempenham um papel de suma importância para o resultado da safra a alia aqui portanto é ordinária do negócio salvo hipóteses que possam ser consideradas excepcionais totalmente imprevisíveis para o homem médio a PGE destaca que a ocorrência de seca na região nordeste do Brasil é fato histórico e notoriamente corriqueiro não pode ser enquadrado fora da alia ordinária da exploração econômica sulco ou ao coreiro assim a procuradoria levanta questionamentos sobre a alegada impossibilidade do agente de se precaver dos efeitos da seca ocorrida ou mesmo superá-la nesse sentido a PGE lembra que a disponibilidade de energia de usina termoelétrica movida a biomassa é declarada pelo próprio empreendedor conforme se colhe do anexo 1 da portaria do ministério 258 esse dado é utilizado para determinar a garantia física da usina que é a quantidade de energia máxima que o agente pode vender no sistema interligado nacional o ideal portanto é que o agente seja bastante cauteloso ao declarar a disponibilidade de energia antevendo possíveis eventos que possam afetá-la a fim de que o cálculo da garantia física refleta a capacidade real da usina de integrar de maneira firme a energia a referência a energia complementa a PGE que o risco da falta de combustível também pode ser gerenciado pelo empreendedor se o fornecedor da matéria-prima contratado empreendedor não é capaz de entregar o avançado este pode adquirir biomassa de outros fornecedores situados em regiões que não foram afetadas por evento climático assim complementa a PGE o agente poderia pensar inclusive em adquirir biomassa substituto ao bagaço da cana como por exemplo cavaco de madeira solução tecnicamente viável consoante informações escolhidas junto à área de geração da agência por isso a PGE conclui não ser legítimo que o consumidor de energia elétrica assuma o risco das contratações de combustível do gerador dado que o objeto da prestação devida ao consumidor é a energia e o risco para gerá-la em princípio são alheios à esfera do comprador e devem ser assumidos pelo gerador dessa forma no entendimento da procuradoria a seca ainda que severa não foi por si só responsável pelo descumprimento da obrigação de entrega de energia não sendo suficiente para assim isentar o gerador de sua responsabilidade após a apreciação de todo o conjunto de informações trazidas pelo gerador e juntadas ao processo considero corretas as conclusões apresentadas pela CEM e pela PGE embora o agente alegue que em sua complementação ao pedido que o município de Antônio Vilela não está localizado em região de secas o mesmo se localiza no próximo da área denominada polígida seca é uma região de fronteira não sendo possível aceitar que o empreendedor não estivesse preparado para a ocorrência de seca em algum momento durante o período de suprimento do contrato assim o mesmo deveria ter se precavido para efetivamente garantir o fornecimento de combustível necessário para a geração de energia que é vendeu ou precificado a risco de eventuais perdas ocorridas em caso de não geração em montante suficiente nota-se que apesar de o agente citar a seca no município de Antônio Vilela em 2013 como evento extraordinário a notícia de ocorrência de seca no mesmo município no período de 2014 e 2015 isso denota que a seca não é evento raro na região a ponto de ser impossível de ser prevista pelo agente quando decidiu transferir a sua usina do Piauí para Alagoas sobre a ação do governo estadual que comprou ou subsidiou a compra de bagaça de cana como alternativa para a alimentação do gado em Alagoas resultando em aumento da demanda e escassez de bagaça de cana no mercado da região entende-se que mesmo havendo falta de biomassa nas proximidades seria possível transportar biomassa de locais mais distantes para manter a geração de energia elétrica ou utilizar outros tipos de biomassa arcando com eventuais custos de adaptação é razoável supor que numa distância até uma determinada distância o custo do combustível evidentemente seria maior evidentemente essa hipótese de geração de energia custaria mais ficando a critério do agente avaliar se valia ou não a pena produzir energia mesmo assim perdendo-se lucratividade ou se sujeitar às penalidades do contrato o que não pode é o agente não querer assumir nenhuma das suas responsabilidades repassando ao consumidor de energia elétrica o prejuízo ocorrido em razão do risco que assumiu esse argumento do risco assumido pelo impedidor se reforça ao que observamos de resultado de todos os leilões de energia realizados segundo dados do site da ANEL desde 2008 até o momento não se sagrou vencedora nenhuma outra usina de biomassa instalada na região nordeste além da UTE bioenergia se o risco de seca que afeta a disponibilidade de combustível a baixo custo nas proximidades da usina fosse de fato imprevisível como alegra o agente muito provavelmente outros agentes setorais também teriam sido dispostos a vender energia elétrica produzida através da biomassa naquela região pelos motivos já expostos desse voto na análise do pedido de reconsideração do despacho 3867 a impossibilidade do uso de mecanismos de secação também não atenua o risco assumido pelo agente dado que tal mecanismo sequer existia na época em que foi tomado o risco adicional adicionalmente lembro que a UTE bem perdeu os primeiros três meses de geração do ano 2013 bem antes da declaração do estado de emergência pelo poder municipal graças ao atraso na conclusão das obras da usina que só entrou em operação e comercial em abril de 2013 igualmente o período coberto pela declaração de emergência não cobriu todo o ano sendo possível ao menos mitigar o déficit de energia não entregue do período avaliando junto a CCE a geração da energia da usina após a entrada em operação verifica que nos últimos dois anos entre junho de 2013 e junho de 2015 a UTE bem entregou menos de 25% do seu compromisso de entrega de energia apesar disso o empreendedor recebeu em todo o período integramente sua receita fixa sem efetuar o ressarcimento contratual por causa de eliminar no âmbito judicial nesse sentido parecem ser tardias as ações do agente que somente em 2015 informa estar introduzindo casca de eucalipto como fonte alternativa de combustível na queima de usina visando gerar a partir do segundo semestre de 2015 energia suficiente para o atendimento do CER portanto as alegações de documentos apresentados pelo agente referentes a seca não são suficientes para explicar por si só o descumprimento de suas obrigações de entrega de energia no CER há claro sinais de que o agente teria como proibir ou contornar com maior celeridade a dificuldade verificadas para manter a geração de energia dentro dos patamares contratuais e que se não o fez foi porque não desejou enfrentar os prejuízos decorrentes do risco que assumiu quando participou do leilão isso desconstitui a tese arguída de que o problema ocorreu por evento de força maior assim o encaminhamento que sugiro é o indeferimento do pedido da BNB energia do reconhecimento de ocorrência de evento de força maior caso esse encaminhamento seja aprovado pela editoria a decisão deverá ser publicada em um ato em separado daquele sob o pedido de reconsideração em face do espaço 3.827 uma vez que se trata da decisão ainda em primeira instância enquanto que o pedido de reconsideração já está sendo julgado em segunda e última instância no âmbito administrativo diante do exposto e do que consta no processo 48.500 014.92 2008 dígito 10 voto por primeiro conhecer no período e no mérito negar aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela empresa BNB energia geração e comercialização de energia do nordeste S.A. em face do despacho 3.867 de 4 de dezembro de 2012 mantendo a aplicação da penalidade prevista na clusa 14 do contrato de energia de reserva nº 14 2008 determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que para a aplicação do previsto no item 1 considere mesmo que retroativamente a nova fórmula incluindo pelo segundo termo aditivo ao referido a assinada de decorrência da publicação da resolução normativa 600 recalculando o valor das penalidades caso seja necessário e terceiro indeferir o pedido de revisão dos marcos de comercialização de energia da UTE BNB em razão da suposta inexistência de biomassa disponível pela compra com suspensão de penalidade visto que não foi caracterizada a ocorrência de casos fortuito ou fosse a maior prevista na clusa 13 terceira do SER a decisão constante do item 3 no parágrafo anterior deve ser esse voto deve ser publicado em ato separado haja vista que se trata de decisão em primeira instância é o voto e a discussão Raven eu só faria um comentário no parágrafo 57 e no finalzinho do parágrafo que começa assim o parágrafo lembra-se que no caso do SER a BNB tinha obrigação de entrega de energia ao longo do ano inteiro o que lhe concedeu tempo para buscar alternativas mitigadoras de eventuais condições adversas trazidas pela SER que eu terminaria aí com o ponto final já aí porque o mesmo compensar com a maior geração durante o período chuvoso não parece fazer sentido para um combustível baseado em safras anuais mas é claro que ao longo do resto do voto existiam opções de geração ao longo do ano com outro tipo de biomassa como existiria também a opção de comprar biomassa de outra usina que não a usina seresta que ele quis fazer um contrato de exclusividade então é só porque não faz sentido ele não gera mais um período chuvoso só esse pedacinho eu apenas gostaria de parabenizar o doutor Reiv pela exaustiva e detalhada análise que foi feita em cima eu acredito que abordou todos os pontos e não deixou qualquer dúvida sobre a responsabilidade do agente em cumprir o negócio quando ele participou do LER ele sabia muito bem quando ele transferiu do Piauí para Lagoas eu acredito que ele deve ter feito uma análise bastante criteriosa para fazer isso destacar aqui primeiro concordo com as suas observações e só informar que o parecer da PGA está juntado ao processo portanto acho que aquela argumentação da sujeita oral ela não procede em votação com o relator também voto com o relator portanto proclamo a decisão da diretoria conforme lido dispositivo já lido anteriormente por mim próximo item